A Pedagogia Waldorfala é uma proposta, é uma proposta pedagógica que se propõe a oferecer às crianças em cada momento do desenvolvimento, conteúdo e uma metodologia que vá ao encontro das necessidades da criança. Métodos pedagógicos, o método Waldorf. Instituto Claro. A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para suas vidas. Rudolf Steiner, Suíça, 1861-1925. O Ciclo de Sete Anos como Orientador da Metodologia. O Steiner parte de um processo de observação dele, de que tem determinadas características do desenvolvimento que se dão em ciclos de aproximadamente sete anos, os chamados setênios. Quando a gente observa esses períodos de sete anos, por exemplo, aquele que é abarcado na educação infantil, a criança recém-nascida até a criança no final da educação infantil, seis, sete anos mais ou menos, a gente vê que tem umas qualidades na maneira da criança se relacionar com o mundo, que elas mudam no outro bloco dos sete aos quatorze. Claro que quando a gente olha dentro desse bloco, a gente vai poder ver uma transição nesse caminho, que acontece ano a ano mesmo, as crianças vão mudando. Mas ele diz que, de uma forma geral, mesmo levando isso em consideração, a vivência da criança da educação infantil, se a gente considera ela com quatro, cinco, seis, nesse grande bloco, o que ela precisa, a partir dessa observação, é basicamente o mesmo. E quando a gente olha para o período do ensino fundamental, dos sete aos quatorze, claro que tem várias diferenças entre a criança dos sete e o jovem de quatorze. Porém, essa figura, por exemplo, do professor de classe, que é um ponto central de referência, que é uma figura de autoridade, mas uma autoridade querida, uma autoridade almejada, ainda permanece. Já o jovem de 15, 16 anos não está mais interessado nessa autoridade, como se a gente tivesse uma mudança qualitativa. Então, a partir dos 15, o jovem quer entender o porquê das coisas, ele quer uma relação que é uma relação mais horizontal com os professores. Então, se a gente olha para esses grandes blocos, eles são uma orientação em relação à metodologia, mesmo que a gente reconheça as diferenças entre uma criança de sete, de nove, de doze, e um jovem de quatorze, por exemplo, pensando nesse bloco do ensino fundamental, por exemplo. O elemento artístico e estético a preocupação com o elemento artístico é muito forte na pedagogia Waldros. E ele abarca não só um grande número de aulas de artes que as crianças têm de atividade artística, mas também essa preocupação com o ambiente, a sala de aula, esse cuidado com o que é belo, o cuidado com o que é belo, às vezes, na lousa do professor. Então, o professor tem uma preocupação de apresentar isso, os conteúdos de uma maneira bonita para as crianças e também o cultivo do belo na linguagem. Então, a estética, não num sentido superficial, mas nessa ideia de que o ser humano transforma o ambiente e que a beleza é uma necessidade está muito forte. Isso tem a ver com uma das grandes influências que o Steiner sofreu, que é a obra do Schiller, a educação da estética do homem. Então, esse conceito do belo e do exercício artístico como um espaço onde a gente pode se experimentar, experimentar uma ação em liberdade, isso, por meio, é todas as escolas, Waldros. E também a formação dos professores. Então, quando o professor quer fazer uma especialização para se tornar um professor Waldros, ele pode contar que ele vai ter muitos anos de exercício de artes plásticas, de canto, aprender instrumentos musicais, enfim, é uma maneira de engajar os alunos como um todo. A escola como um espaço acolhedor e belo. Existe uma preocupação desse espaço ser um espaço acolhedor, desse espaço ser um espaço organizado, de ser bonito, de ser esteticamente belo. Principalmente pensando no caso da educação infantil, que as crianças tenham um espaço para brincar livremente, para se movimentar livremente, como é próprio dessa idade o desejo que as crianças têm de brincar, de subir em árvore, de lidar com as plantas, de estar em contato com a natureza. Não todas as escolas Waldros têm essa possibilidade, mas essa é uma preocupação quando a gente pensa nesse espaço. No ensino fundamental tem a lousa, tem as mesas. Algumas escolas adotaram para os primeiros e segundos anos o que é chamado de sala de aula em movimento, que são bancos, que as crianças mudam de lugar conforme as atividades. Então, essa é uma proposta que faz uma transição mais suave da educação infantil para o ensino fundamental. A mesa e a cadeira vai aparecer em algum momento desse ensino, a lousa também vai aparecer. Então, nesse sentido, parece uma sala de aula mais tradicional, mas ela tem um colorido que é um colorido diferente. O professor de classe. Quem é a figura-chave nesse momento, do primeiro até o oitavo ano, é o professor. Então, a Escola Waldorf tem um professor de classe, que é o mesmo do primeiro até o oitavo ano, é muito exigente para o professor, porque todo ano ele tem que se haver com novos conteúdos, novas disciplinas. E quando a gente entra numa sala de primeiro ano e vê os pequenininhos sentadinhos na cadeira, é um mundo. E quando a gente entra numa sala de oitavo ano e vê aqueles jovens, é outro mundo. Então, o professor tem que ser suficientemente flexível para cada ano poder se adaptar na sua maneira de se dirigir aos alunos, um tom que ele encontra e também metodologicamente. Então, as crianças vão passar de um universo no primeiro ano ainda muito permeado pela fantasia e, devagarzinho, elas vão fazer um percurso para ir se aproximando de conteúdos que são mais abstratos, mais conceituais, quando a gente olha para o final do ensino fundamental. Por outro lado, isso tem vantagens, porque o professor tem a chance de desenvolver uma relação muito íntima com os alunos e de estabelecer ano a ano metas em relação a esses alunos e de integrar os diferentes conteúdos. Então, não é uma pedagogia que parte das especialidades. A gente procura sempre integrar os diversos assuntos na experiência das crianças. O professor como agente de transformação individual e social Grande parte da tarefa do professor, o resultado desse trabalho, ele não vê imediatamente. Isso, às vezes, é ao longo dos anos que a gente planta sementes e depois vê o que aquilo reverberou nos alunos. Então, eu acho que ser professor, em qualquer método pedagógico, hoje é um ato de coragem. O que eu diria é que eu acho que dentro da escola Waldorf ainda existe e é cultivado, intencionalmente, um respeito muito grande pela figura do professor. Realmente, o ato de ensinar é visto como um ato tremendamente transformador e com um enorme impacto social. Então, eu acho que ser professor numa escola Waldorf, ainda com todos os desafios que ser professor no Brasil em 2021 significa, ainda traz essa dignidade do ofício do educador. É uma proposta educacional que cultiva muito a importância do ato educativo.